Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com mais uma ideia para o carnaval. Hoje a ideia é em feltro, esse feltro com glitter pode ser também substituído pelo EVA e algumas plumas. O que não pode faltar nesse carnaval é muito brilho e plumas. Vamos lá? Então vamos aos materiais. Aqui eu estou utilizando os recortes de feltro, o molde está lá no Facebook, está aqui no primeiro link, aqui abaixo. E eu estou utilizando feltro com glitter, é um feltro lá da Santa Fé. Vou deixar também o link aqui embaixo caso você queira adquirir. Ele é feltro e tem essa camada de glitter aqui por cima. Se você quiser utilizar EVA com glitter também fica legal. Aqui eu estou utilizando algumas plumas. Já tenho passo a passo usando plumas também aqui no canal. Vou deixar linkado aqui em cima também para você conferir algumas outras ideias. Aí um bico de pato, esse maiorzinho de 7 mais ou menos. Um fita, né? Fita de cetim aqui para encapar o bico de pato. Vou usar essa colinha aqui para encapar e cola quente daí para finalizar. Eu vou começar aqui encapando meu bico de pato. Então vou usar essa cola aqui. Já testei ela para fazer e até que eu gostei do resultado. Só tem que cuidar para não sair muita cola, né? Vou colocar aqui o comecinho. Se você costuma fazer com outro tipo de cola, de outra forma, faz aí conforme o seu gosto. agora tem que deixar secar um pouquinho. Vou passar cola aqui na parte de cima também. Ah, só deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês gostam dos vídeos de quarta-feira quando saem ao meio-dia? Ou vocês preferem que esse vídeo saia também no final da tarde ali por umas 6 horas? Responde essa enquete aqui em cima para mim? E aqui na parte de baixo também. Venho e colo aqui. Eu espero um pouco a cola secar. Colei aqui, né? Tudo certinho. Secou agora a cola. Aí vou cortar aqui. Aí agora eu vou para a cola quente. Reserva esse aqui. Peguei essa parte aqui do laço. Passo um pingo de cola aqui no meio. Passo um pingo de cola aqui no meio. Colo aqui. Mais um pingo aqui. Cuidado com o excesso de cola para não ficar grosseiro. E fechei aqui do outro lado. Aí eu estava pensando aqui se eu coloco realmente essa parte de trás aqui ou não. Estou achando que vai ficar demais. Estou pensando em colocar só a parte da frente. Ou então eu posso fazer assim. Uhum. Ela vai ficar caidinha para baixo. Acho que vai ficar melhor assim. Não tanto para o lado. Não tanto para o lado. Então eu vou fazer uma preguinha aqui. Colando assim. Ajustando ele para que ele cole. Um pouco diferente aqui. Eu fiz uma preguinha nele. Por trás você vê. Aí essa preguinha a gente pode dobrar assim para o ladinho. Dobrar assim para o ladinho. E já vou passar a cola aqui. Agora eu vou colocar aqui as minhas... As minhas penas... As minhas plumas, né? Colei uma. Colei a outra. Essa minha primeira, eu não sei. Que ela tinha um defeito aqui na penugem, né? Então eu colei uma meio que por cima da outra. Para esconder. Esse defeito. E vou colar aqui. Agora eu vou colocar mais cola quente. Para colarmos essa parte aqui. Para colarmos essa parte aqui. Aqui atrás. E agora você vai me perguntar como que vamos colocar essa parte aqui. Eu vou colocar ela daqui. Vou tirar ela aqui um pouquinho. Vou colocar ela daqui para baixo. Passar um pouquinho de cola aqui. Agora eu passo cola aqui atrás, né? Vou puxar mais um pouco aqui pra trás. Pra dar uma enrugadinha aqui. E agora eu vou colocar um pinguinho de cola aqui, e aí depois é só cortar o excesso. Colocar um pinguinho de cola aqui no bico de pato, né? Agora só vou tirar o excesso aqui do feltro. Colar nas plumas. Agora eu posso dar mais um pinguinho aqui. E aqui desse lado também. Tira o excesso de cola, né? Pra não ficar grosseiro. E ficou pronto, ó, o nosso laço. Aqui você coloca, assim, um pouquinho de volume nele, né? Aquele mais apertadinho. Você ajeita ele com volume. Se você usa aqueles sprays pra deixar, assim, mais durinho também, pode utilizar aqui. Aqui por trás, como ficou. Mais uma ideia aí para o carnaval. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal, pra não perder nenhuma novidade, já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo ateliê Jus Artes. Se fizer uma peça como essa, ou como outra aqui do canal, posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê. Pra que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário também. Até a próxima. Tchau!